Vou começar a fazer um macarrãozinho aqui bem rapidinho, com linguiça, bem simples, porém ele fica uma delícia. Então aqui eu já botei a água, né, pra cozinhar e vamos colocar um pouco de sal também na água. Só isso. Salzinho, não coloco óleo porque não é necessário e agora é só esperar ferver, enquanto isso vamos lá cortar a linguiça. A receita, gente, eu vou usar essa linguiça aqui, olha, mas pode ser qualquer uma, calabresa ou aquela pra churrasco, toscana, né, enfim. Vou utilizar essa daqui, agora eu vou cortar ela pequenininha pra gente poder fritar. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A nossa água aqui, olha, já tá quase fervendo Pra gente botar o macarrão Vou mostrar pra vocês o macarrão que eu vou usar E a nossa linguiça também já tá quase pronta Esse daqui vai ser o macarrão que eu vou usar, olha, esse ninho aqui Ele vem assim, ó, todo emboladinho Vou usar esse macarrão aqui Mas você pode usar qualquer um outro, tá, gente? Tô só mostrando que eu vou usar, mas não necessariamente você tem que usar esse daqui Pode ser que você tiver na sua casa Acabei de botar o macarrão, gente Agora é só esperar ele começar a dar uma amolecidinha pra gente poder ir soltando Porque esse macarrão, ele vem todo junto, né? E aí se você não mexer, ele fica todo embolado Você tem que ir soltando ele aos poucos com o garfo mesmo Daqui a pouco eu já vou começar a fazer isso Só esperar ele dar uma cozida Quando ele começa já dando uma amolecidinha Se você voltar esse macarrão aqui Tchau, tchau E agora vamos lá refogar, né? Fazer o nosso molhinho Acabei de botar o alho e um pouco de óleo aqui Aí agora eu vou esperar fritar esse alho Pra depois eu botar o molho de tomate Acabei de botar aqui o molho de tomate Agora eu vou botar um pouquinho de água Eu vou deixar agora esse molho dar uma reduzida E aí aqui eu vou colocar um pouco de orégano Nos temperos que eu gosto Orégano e um pouco de pimenta do reino E aí você põe o tempero que você tá acostumado, tá? Vou botar aqui, ó, um pouco de orégano Porque eu amo orégano, uso orégano em tudo E aí eu vou botar aqui, ó, um pouquinho de cheiro verde E aí eu vou botar mais grossinho, tá vendo? Tá mais grossinho Eu vou colocar a linguiça Coloquei a linguiça Vou misturar bem E agora eu vou colocar o macarrão Tá um cheiro maravilhoso, gente Meu Deus Esse molho fica muito, muito bom E agora eu vou ali buscar o macarrão Pra gente botar aqui Trouxe a panela pra cá E agora você vai ter que misturar bem Pra esse molho incorporar no macarrão, né? E aí depois que você põe o macarrão, gente Já pode ligar o fogo Senão vai cozinhar mais ainda o macarrão Por isso que eu já trouxe ele pra cá Ele está prontinho, gente E agora, ó, pra dar aquela decoradinha Vamos pegar o restante do cebolinho E é isso Nosso macarrão, olha só que bonito Super delicioso Dá até água na boca Façam aí que vocês vão amar Beijo, gente Até o próximo vídeo